Caralho, é o patinho Para o borte, ou para a pede Rabissada, swirl Vai pointus want com o naked Caralho, vai pointus want com o naked Do세요, o patinho Vai pointus want o naked creatures Vai pointus want GHTEN skilled Caralho artık brings gh Northern ben facto smash emo o Tem quem tá vendo, acha que é fácil, parece brincadeira É o breguete do passinho, chegando na quebradeira Limitando o viadinho, o passinho já estou rindo Quem tá vendo quer mandar o breguete Rabiscou, mas rabiscado, rabiscando Todo mundo para pra ver, rabiscado, rabiscando O rei do passinho é o clima, rabiscado, rabiscando Todo mundo para pra ver, rabiscado, rabiscando O rei do passinho é o frio Vai moleque, vai moleque, vai moleque Dá rapidinho, 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 rapidinho com o pezinho Obrigado.